Eu também tenho um cousin em New York, ele também pode falar muito bem com mim, porque eu falo inglês dessa maneira, e quando eu estou em Nova Iorque, eu falo com as pessoas e é muito fluente ali. Quando eu estou no Brasil, a gente fala comigo, porque eu consigo falar português. Que te passa, compadre, que venga por aqui, que não tenha medo. Venga, vamos tomar uma cervecita por aí. Ei, 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 ei! Was ist denn das für eine polizeiliche Maßnahme, die Leute hier auf der Straße so zuzurichten? Es sieht nicht so aus, wie es ist. Jetzt sagen Sie allen, ich muss Sie es anzeigen. Ich muss Sie es anzeigen wegen Behinderung der Polizei. Es gibt nichts mehr zu essen, tut mir leid. Da hinten ist so Brötchen. Nein, das kann es hier nicht geben. Nein, das kann es hier nicht возможênca. Здrabi. Did você sehe a sua spirit? Da onde você está? Ah, é da. Sim. Você parece muito divertido. Sim. Eu entendi. Eu acho que se precisava de sujar ou algo. Pode... O que é? Vou esperar lá? Ok. Vou esperar lá. Tuvaslio. Oh! 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 Amém.